Fala galera, tudo beleza? O vídeo de hoje é feito em parceria com a Pimpol Card Shop. E você que tá procurando aquela cartinha pra pimpar o seu deck, aqui na Pimpol Card Shop é o lugar certo. Você vai encontrar muita coisa foio e tem muita coisa foio pau por galera. E aproveita pra seguir eles no Instagram também, porque assim você não perde nada. O link da loja e o link do Instagram tá aqui na descrição. Bora pro vídeo de hoje! Fala galera, tudo beleza? O vídeo de hoje é o Pauper Challenge dessa sexta-feira. Nós estamos jogando de Boros Synthesize. Eu venho jogando algumas ligas com o deck, eu tenho achado o deck muito legal. Eu peguei como base a lista do Lindoso, mudei uma coisinha aqui ou uma ali. E tenho tido bons resultados, por exemplo, contra a Monohead, que é um deck que joga bastante. Devido às mudanças, dá pra jogar bem contra esses decks azuis que vem aparecendo também, né? Os Místicos são um problema muito grande, mais do que Terror muitas vezes. Mas, né, temos aí Trabencharme e Aspyro aqui no side, que também dá pra resolver. Decks de bichinho como Kudota, Elfos, Whitewine. Temos aí Electric, Krakhan, Munitions, Cast. Temos bastante Bolts. A gente consegue se proteger bem aí com Prismatic. O deck tá bem interessante, tá bem legal. Espero conseguir trazer bons jogos aqui pra vocês. Nosso side, deixa eu colocar aqui, tem mais Prismatic, tem Dust contra Affinity, né? O Electric que eu comentei. Fire or Blast, temos o Cast. E Relíquia contra decks com Cemitério, tipo Terror, Affinity. Às vezes pode ser interessante. Ela pega um Dread perdido. Esses decks que usam uma fadinha nova, que voltam ali também. Então, acredito que tem algumas opções bem legais. É um deck que dá pra jogar legal. Acredito que dá pra fazer um bom resultado. Joguei aí três ligas com ele. Todas elas foram positivas. Era um pouco de sufoco, eu tenho que confessar. Às vezes tem uma base de mana muito virada e tal. Mas, dá pra jogar com esse deck. Espera aí que vocês gostem, né? Nossa play de hoje. Bora lá pra nossa primeira rodada. E bora lá pra nossa primeira rodada do challenge. Eu vou equipar. Vou equipar essa mão aqui. Um terreno só e um Candy Trail. E um sonho vai tentar matar Elfus. Tá rodada aqui. Um Elfus. Eu vou começar fazendo um Candy Trail. Procurar nossas manas aqui. Achamos mal se isso é bem bom. O Core eu não quero agora. Procurar nossas manas. Pô, mas ele entrou aqui faltando bastante tempo. De repente, se o jogo alongar, pode até ser bom pra ele. Nós temos um Crark de Man. Vai ser agora que eu vou achar, mas... Enquanto... Aqui dá pra matar um bicho. Pra ir diminuindo pro... Aqui vier a colorida. Acho que essa colorida não é tão relevante. Eu vou matar a primeira aqui. Tirar um... Paus. Tenta achar mais respostas. Tentar diminuir. Por... É ok. Matei o primeiro bicho. Tomamos o tipote. Pode ser bem ruim pra gente. Bora lá. Temos muitos Bolts, Crarkan nessa lista. Um Crarkan agora limpava essa board e ganhava. Perdoe. A Prismatic pode nos ajudar. Opa! Achamos. Aqui eu consigo matar o primeiro elfo, então eu consigo fazer uma play. Um Lembas, por exemplo. Lembas pra ver se a gente acha de repente o Crark. Ou mais remoções. Aqui. Vamos lá. E outro. Vamos ter. E outro. Temos um... Um cast to the Fard Man. As cartas deles estão aqui. Terreno. Acho que eu posso comprar uma. Qualquer coisa eu faço um Core. Eu ainda não preciso fazer Prismatic. Vou fazer isso. Vou comprar uma. Outro Lembas. Eu vou fazer um Core voltando o Lembas. Na volta nós temos aí alguns Draus. Tem mais removal do que ele tem de bicho importante, né? E o Crark. O Crark o único do deck é um sonho. Dane, ok. Não bateu. Ah, porque eu tô no bloco. Tá. Vamos. Opa. Bom. Aqui agora a gente tem que beitar ele de alguma forma, né? Vou fazer outro Lembas. Acabem Charme. Bom também. Opa, é mais uma removal. A gente só passa. Ele pode ter uma Hydra, né? O que seria bem ruim. Mas com a coisa a gente consegue até destruir essa Hydra também, sabe? Na volta com duas removles eu consigo matar o Timberwatch e mais alguém. Ok, o Burk Lore. Tá tranquilo por enquanto. E vai gerar, vai fazer uma Hydra. Essa Hydra, vamos ver quem ele coloca. Mas aí ele vai colocar no Jaspera, né? A gente dá o primeiro bloco. Dura que ela atropela. Ele vai dar o mais X, mais X, mas que vai ficar virado, né? Então consegue voltar matando esse. Depois como resolver esse é na Prismat. Tá. Eu resolvo ele na... Tá bem Charme. Matar o Timberwatch aqui. Mas que ele bata muito, a gente dá o primeiro bloco. Vamos ver. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pode tomar esse dano, eu acho. Aí complicou por quê? Aqui eu vou passar de Prismat, que tem uma removal. Preciso matar esse bicho, só que ele vai salvar, né? É, ele vai se salvar. Mana. Tem Prismatic. Prismatic, um raio e o Travechar. Vai lá, porque eu vou ter que dar o Travechar aqui, eu destruo esse encantamento. E aí eu vou dar o bloco, ele vai dar o mais. Beleza, ainda estamos bem tranquilos. Eu vou fazer a Prismatic, vai tentar matar os bichos. Primeira coisa. É aqui. Pra bloquear isso. A Prismatic pro Perth. Beleza. 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 Bora. Mato o Jaspera. Ah, não vai matar o Jaspera? Tá bom. Vou matar o Plot. Estamos prevenido no verde. Ele tem zero na mão. Temos aqui. Clint Hawk. A gente gasta menos mana. Para na vermelha. Para na vermelha. P-Size. Quero? Eu quero sim P-Size, mas aqui eu posso revelar um Crark, por exemplo, e perder ele. Será que eu vou fazer? Pra bem. Fazer. Pra bem. Passar não, né? Vou começar a bater agora. Pode bater. Ele tem zero na mão. Tá no top deck. Tudo bem que ele tem uma Titânia, né? Então isso pode ser bem ruim. Beleza. Tem duas agora. A gente ainda está ganhando o jogo no Crark aqui. Em busca dele. Vai, sabe? Dante. Beleza. Dan. Outro aqui. Pra bem charme. Pra bem charme no quê? Pra bem charme no... Pra bem charme? O que está gerando uma colorida? Vou bater com... Agora a gente precisa ganhar. Tudo bom. Barra 1. Se quiser bloquear nas Trábens aqui. 1x0 pra gente. Deu bom. Deu bom. Vamos lá. Vamos de P2. 2x0. Mais uma prismática. Pode ser relevante. Electric. Cast. Tudo isso pode ser bem importante. Pra bem charme, a gente precisa dela pelo fator de ser... Vou tirar esse Bojuca. Pelo fator de ser Stunt Speed, apesar de já ter dois Dowbringer. E o Dowbringer é uma carta que me parece ruim, na real. Porque a Hydra já vai estar em jogo, né? Aí eu tenho que dar um jeito de matar contra bem charme. Crark é bem relevante. O King de Trail me parece melhor que o Lembas. Dá pra tirar um... Ganhar vida aqui. Se ele me bater muito, não vai adiantar. Acho que dá pra tirar um aqui. E se pá, dá pra tirar dois. Nós temos muitas remoções, sabe? Temos muitas remoções aqui. Temos uma forma de nos segurar. É só comprar um pouquinho na ordem certa. E dá bom. Temos oito Bolts, mais três... Muita coisa. E de novo aquela mão, né? Mas essa mão aqui eu vou me ligar. Porque ele pode ter o que... Destrói meu artefato. E aí a gente perde, sim. Ó, essa mão é boa, viu? Ah, ah. O que eu vou tirar dessa mão? É que eu quero esse Draw. Vou tirar esse... Vou tirar esse Core. Vou tirar esse Core por enquanto. Vamos lá. Acho que eu vou tirar o Core. Espera. É P1 de Vita. Por enquanto, estamos bem. False Land. Aqui eu posso tentar dar um raio. Aí ver se ele já gasta uma proteção ou uma removal. Porque o Electric tem que cantar nesse jogo aqui. E aí eu faço a minha False Land. Deixa a Kiron por enquanto aqui. Não é importante. Deixa... Outros bichinhos ali gerar o recurso, né? Gerar mais bichinhos 1 barra 1. E esse Electric acaba com o jogo. Se pá. Girou 4 mangas. Fazer uma Hydra? Ah, a dianteira. Ok. A dianteira é um pouco ruim pra gente. Prismática. Prismática parece interessante. Aqui a gente quer gerar muito valor com esse Electric, né? Eu posso passar de Prismática aqui. Posso passar de Prismática. Se o Traben Charme não resolve muito, eu vou passar normal. Acho que a gente pode tomar essa primeira pancada. E o Electric aí, de repente, pode ir em 1. Vou colocar o marcador, é claro, no maior, né? 3. Tirou. 5 manas. Outro desse? Indy Way. Tem uma Floresta na mão. Perdeu um Hello. O que é isso? Tá ficando ruim, hein? Ficando ruim porque eu não consigo resolver esses dois bichos. Aqui eu acho que esse Electric vai ter que cantar na volta. Pode tomar esse Brawl ainda. Na volta a gente faz Prismática. Ainda temos essa... Ainda temos. Vou perder 5 na volta e fazer uma... Vou ter que fazer um bicho aqui, né? Vou ter que fazer mana, bicho e volta mana. É bem ruim. Mas é o que tem. Porque se eu roubar adiante dele ali... Fica útil. Porque tá ficando ruim porque isso aqui desvirou. Eu tenho tantas Removals, eu só fiz uma e o meu Electric eu não usei bem. Feliz. Pode ir, ó. Ok, aqui. Tirou. Vamos pensar como que a gente pode gerar mais valor. Eu preciso ter Trabain Charme e Electric. Não vou conseguir. Só consigo gerar uma. Eu queria matar esse bicho. Ele ia tentar salvar os outros. Vou bater. Tá ruim. A gente vai fazer mais uma Prismática. Ponteiro. O bicho grande aqui está difícil para a gente tirar. A branca, né? Vamos ver. E aqui... Eu vou ter que fazer no meu turno, né? Senão essa aqui vai gerar muito valor. Mas eu preciso fazer... Para... 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 Vai lá. Para... 3 na... Muitas manas. Com um Ent. Só piora, né? Nossa situação. Poderíamos comprar outra, né? O Ent já bloqueia meu voador. Acho que esse G2 a gente vai de vala, viu? Vai levar uns bicho fora. Acho que eu vou para a Vidência. Esse Bolt, eu vou falar para você que eu não quero. Vou falar para vocês que esse... Está ruim. Porque se eu comprar o Bolt... Bolt... Aí eu vou ter uma, duas, três. Eu não quero comprar esse Bolt. Pode ter que tirar o Timber Watch. Eu acho que ele não resolve. Pra bem Charme. Tra bem Charme, tra bem Charme. Tem uma mana. Causo quatro. Causo quatro. Aí ele vai comprar uma... Comprar uma carta. Electric. Tra mana. É, a gente tem que... Tentar matar esse que está atropelando. Apelando, mas acho que aqui a gente perdeu, hein? Acho que aqui a gente... Aqui é um Rang. Aqui é um Rang. Vai dar mais três, mais seis, mais seis pro B. Vai perder esse... Eu causo só quatro. Acabou. Perdendo. Beleza? Não fez o efeito. Bom. Três de... Então, eu vou comprar uma carta. A Hidra. Troia, vem cá. Esse turno. Três de turno. Sintesize. Nossa, sintesize pra prismática. Sintesize pra prismática, amigo. É o que tá tendo. Ele desvira, né? Então, a gente não pode bater. Ele vai colocar um bicho na board. Se é bem... Vai vir aí. Não tiramos isso, né? Aqui a gente tenta... Tendo prolongar um jogo esquisito. Perdi aqui mais uma vez. Comprar uma carta. Temos mais uma prismática. Não ajuda a gente, né? Eu causo quatro. Tento matar, mas a Kirion não deixa. Aí tem um bicho gigante me batendo. Só que eu não consigo resolver também. Fazer um samurai. Pra terreno. Bom, eu vou tentar matar dois bichos no meu... Quase. Agora aqui ele dá mais quatro. Eu consigo matar esse. Mas eu ainda tô perdendo pro atropelar, né? Pode matar aqui. Eu não tenho Metal Craft. Eu fiz a mana certa. O jogo tá perdido, né? Muito mata bicho, mas ele veio. Essa. E... Toca. Só pra cá. Um a um. Um a um. Temos o que mudar, né? É tentar matar os bichos Fazer umas prismatics Mas que devendo dele é uma realidade Então temos que tomar cuidado com a nossa base de mana Tem 11 Mas ele tem munitions Cara, a gente tem respostas Não é impossível Meu mol está meio travado Gastando tanto tempo Aqui Eu tinha 15 minutos a mais que ele Agora tenho 4 Ah, essa mão aqui A gente vai Ah, bem mata o bichos Munitions Mata aí Vou voltar minha flua Aqui Vou fazer Enquanto eu tenho tempo Porque ele pode Tirar meu Depois eu consigo fazer munitions Mas que ele vai no tiro munitions A gente tem que tomar esse certo Sabe Pô Aqui acho que eu vou matar esse bichos Vou tentar curar o máximo Tô com um pouco de receio De tomar o masque Tô com um pouco de receio de tomar o masque Tô com um pouco de receio de tomar o masque E aí Tá tido aqui Talvez Feito munitions Vou voltar aqui E fazer um paulo Aí eu vou conseguir fazer um munitions Pincando pelo menos um Ou matando mais um bichinho Três manas, uma hidra Dois barras Um raio a gente leva ela Aí o deck simplesmente falou não Fazer aqui, eu acho Bater Bater e fazer Tirar isso fora Preciso continuar agressivando Vai bloquear, bloqueou mesmo Dá até pra matar esse lado no ar não Matar a Trabbing Doel Passou pra gente Vou fazer Eu vou bater Pode limpar essa board Não bloqueou porque Vamos fazer um hello Uma vida Super amada É doze aí Tá bom Poxa Vamos lá Porque se aquele ente cair Errou Outro Quase E já Bora deck Bora deck Cadê o nosso Crackan Olha aí E aí E aí A E aí E aí E aí E aí O cara que fez a sua parte Vai cair um bichinho dele O resto? Três, né? Caraca, como o meu tempo tá consumido O foco, ó Dois, quatro, cinco e um seis Acho que eu posso deixar esse bicho vivo Posso deixar ele Por menos Tem que causar dois, três nele Só por enquanto O bicho aqui serve pra gente pingar nele, né? Fazer contas Dois, três, quatro, cinco O hidráulico já me travou Tudo Põe Põe Outro A gente bater Vai passar dois Um que eu vou pingar nele Três, quatro, sete Dá exato sete Mas eu acho que aqui pode Passar o turno O recurso Agora sou obrigado a pingar tudo nele, né? Ele vai puxar meu bolt Um, dois, quatro Depois eu não ganho mais Cara, como isso vai me ferrar, né, mano? Vai me ferrar Porque Olha o meu tempo Como vai Porque eu tenho Sobreado a pingar Um, dois, três Quatro Cinco, seis Aí depois eu tenho que matar o bicho Pra continuar pingando nele Tem que gastar quatro de dano nisso Mas agora o Metal Craft já tá atingido Matar Não consigo Por quê? Porque eu tenho que ir com o Timberwatch Cara, eu vou perdendo tempo aqui Vai virar o tempo Olha o mesmo Que online Que loucura, cara Vamos lá Só blocos, mano De um artefato O que ele faz Sai Agora bloca meus Tem que causar em dois bichos Olha, cara Eu tinha 15 minutos a mais Venho 3 de vida A força 1 Ele usa Deixa eu apagar as vermelhas Todas Dando muito tempo pra ele Quatro Manas Cinco Dez Manas Outro Ah Vai matar dois Então ele tá fazendo No recep pra dois Bora Vamos A 11 Quatro A gente bater Dois Três Pingão Quatro Seis Três Difícil, hein Boa joguinho O bicho Pingão Trá bem nele Pingão Um artefato nele Chato, viu Mas deu bom Abrimos Temos o challenge Ganhando Adão Temos o chato Sôni Temos o chato um Inferno Um Dата Temos o chato Peнить o chato Temos o chato